Música Paulo, vem comigo, vem andando comigo Vem cá, deixa o corpo assim, só eu falar Vem comigo Paulo, vem Vem cá Vem cá Paulo Vem cá Vem cá Paulo Vem cá Para aí, olha pra trás Olha pra trás de você Olha Olha pra trás Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tope o joelho Para agradecer a Deus O milagre Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tope o joelho para agradecer a Deus O milagre Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tope o joelho para agradecer a Deus Vem cá Surdo Caralho, foi treinado Caralho, quanto? Certo O pastor sabia Esse bagulho Caraca Mão loucura, né É? Acautem laivos dos falsos profetas Que virão até vocês vestidos de ovelhas Mas o seu interior são lobos devoradores Por seus frutos vocês os reconhecerão Falsas curas dentro das igrejas É sobre isso que nós iremos falar no episódio de hoje O meu nome é Robert Sinistro do canal Máscara da Verdade Sejam todos vocês bem-vindos ao meu canal No assunto de toda semana eu terei a missão de desmascarar todos os falsos profetas Curta e compartilhe o meu canal Inscreva-se e ative os sininhos para notificação E sem mais delongas Vamos começar E uma certa vez Jesus respondeu Acautelaivos que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome Dizendo Eu sou o Cristo E enganarão a muitos E ouvireis de guerras E de rumores de guerras E haverá fomes e pestes E terremotos Em vários lugares Mas todas essas coisas São um princípio de dores Mateus 24 de 3 a 8 E também o apóstolo Paulo nos alertou a respeito dessa época Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Mas tendo comichão nos ouvidos Amontoarão para si doutores Conforme as suas próprias concupiscências E desviarão os ouvidos da verdade Segundo Timóteo 4 3 a 4 Bom, e agora eu vou explicar para vocês Por que eu citei esses dois versículos bíblicos Jesus Cristo e os apóstolos Alertaram as pessoas Acerca dos falsos profetas E enganadores da fé Aqueles que se utilizam Das escrituras sagradas De forma equivocada E de forma mentirosa Para poder enganar as pessoas Ou seja Eles tiram versículos bíblicos De contexto E enganam as pessoas Que não estudam O verdadeiro evangelho E como vocês puderam ver No início do vídeo Ali estava um pastor Curando um fiel da igreja Ou supostamente curando Porque vocês viram aí Que não passa de uma falsa cura Feito dentro da igreja pentecostal Lembrando novamente Que eu não estou falando De todas as igrejas Estou falando apenas De falsos profetas E o poder do engano religioso Está aí para mostrar para vocês O quanto as pessoas Estão sendo enganadas Dentro dessas falsas igrejas Infelizmente está operando O falso curandeirismo Dentro das igrejas Falsos curadores da fé Que prometem a cura Em nome de Deus Mas na verdade É só uma farsa de curas Não que eu esteja dizendo Que Deus não possa curar Sim, Deus tem poder Para curar a pessoa Só quando Ele quiser E se for da vontade dEle Então se faça a vontade de Deus Mas o que temos visto aí É uma verdadeira explosão Do engano religioso Através de falsas curas Feitas dentro das igrejas Vamos ver aqui Um outro exemplo De um falso curandeiro da fé Que engana as pessoas Foi o braço direito Estava dando umas agulhadas Eu saí de manhã Para cá, para a igreja Começou a dar umas agulhadas Forte Mas graças a Deus Está levantando É o esquerdo Mas o que você falou Foi o direito ou o esquerdo O esquerdo Ao esquerdo, amém O braço direito O azul Estava sentindo Uma barata Que a mulher falou Estava dando Se por dentro da velha Graças a Deus Liberta É coisa séria Deus operando O verde, meu irmão Era aqui no quadril E ela começava aqui Vinha para aqui Para o quadril Mas graças a Deus saiu Oh, glória a Deus O verde lá, meu irmão É, eu adoro Está um aperto no quadril Mas graças a Deus Olha aí, glória a Deus É, parece que os pastores Da igreja da graça Têm o poder de curar A mesma pessoa Várias e várias vezes, né Pegou a visão aí? É complicado, hein, galera Por isso que eu falo O poder do engano religioso Está aí E cai quem quer Vamos ver outro Falso sinal de cura Começou a ver Olha, Brasil Veja aí Aqui no Paraguai Está acontecendo Olha Que maravilha Traga ele aqui Traga para mim Dá um abraço Traga ele aqui Rápido Começa a ver O cego Paraguai Glória, glória, glória Veja o que a palavra De Deus faz A alegria dele Quem está com ele? Quem está com ele? Vem cá, filhinha Que maravilha Olha a alegria Desse homem Está emocionado demais Não atrapalha não, irmão Deixa a mulher subir Dá licença Dá um abraço Dá um abraço aqui, filhinha Dá um abraço Chegando Eu disse que o Deus Falou para a senhora Ele estava vendo Eu direcionei a cabeça Para o teu Calma, fica calma Fica calma Fica calma, filhinha Fica calma Calma Qual é o nome dele? É, meu nome é Olha para o apóstolo aqui Eu sou de Naviraí, apóstolo Você é onde? Eu sou de Naviraí, Mato Grosso do Sul Há quanto tempo você não enxerga? Eu estou com 4 anos que eu não vejo 4 anos Você começou a me ver já agora? Olha para mim aqui Você já está me vendo já? Eu estou vendo o senhor Já está me vendo É para o próximo É para glorificar Olha a alegria deste homem Começou a ver Pela palavra de Deus Ele começou a ver Só pela palavra É forte, não é? É, mas você vai viver uma vida normal, filhinha Você está feliz, não está? Eu estou feliz Eu assisto o senhor 24 horas Você ouve, né? Eu assisto o senhor 24 horas Você ouve, né? Eu assisto o senhor 24 horas Preciso falar mais alguma coisa para vocês? Bom, aí vocês estão vendo O grande poder do engano religioso Que acontece dentro dessas igrejas pentecostais E neopentecostais Lembrando mais uma vez Que eu não estou falando de todas as igrejas E eu sempre repito que estou citando Falsos profetas Enganadores do falso evangelho E esses vídeos que vocês viram Através de falsas curas São alguns vídeos mais antigos Que já estavam na internet, né? Eu só coloquei esse exemplo de vídeo Para mostrar para vocês O quanto o poder da falsa cura Está ocorrendo dentro das igrejas Com falsa promessa de curandeirismo Por parte desses falsos profetas Enganadores Mesmo porque Cristo não prometeu Que nós vamos ser curados nesse mundo Cristo prometeu vida eterna Nos lugares celestiais Se por alguma hipótese Nós fomos curados por Deus É por pura misericórdia Por parte de Deus Porque é bem na realidade Nós não merecemos nada A salvação é uma graça imerecida Então Cristo prometeu Que seremos salvos na glória A questão de ser curado Dentro de uma igreja Ou curado em algum lugar É por pura misericórdia de Deus Tomem cuidado E eu sempre falo aqui no meu canal Estudem mais as escrituras sagradas Estudem a Bíblia Porque a palavra de Deus É a única coisa Que vai poder livrar vocês Das garras dos falsos profetas Então tomem muito cuidado Com esses picaretas da fé E cuidado Muito cuidado galera Bom pessoal Eu vou me despedindo de vocês por aqui Curtam e compartilhem Você que é novato Está chegando Se inscreva no meu canal Desejo uma boa sorte Para todos vocês E até a próxima Desejo uma boa sorte Desejo uma boa sorte